Música Ai, adi do peito Quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino? E depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Dos jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vem, me pergunto a toda hora Vem, meus amajor Vem Obrigado.